Se você pretende fazer um curso superior ainda este ano, aproveite o vestibular de inverno. Nós estamos aqui com a Aline Blazek, assessora de imprensa da ONU Oeste, que vai dar mais detalhes. Aline, quando começam as inscrições e até quando? As inscrições já estão abertas para o vestibular de inverno da ONU Oeste. Pelo site, a pessoa pode fazer no www.unoeste.br barra vestibular até o dia 13 de junho ou até o dia 14 de junho. Na Secretaria do Campus 1. E qual o custo para o interessado? A taxa de inscrição é de R$ 30,00 até o dia 31 de maio. Após essa data, sobe para R$ 45,00. E a prova já está marcada? A prova está programada para o dia 19 de junho, às 8h30 da manhã, no Campus 2, no Bloco B3. É interessante que o candidato chegue com antecedência para realizar a prova com tranquilidade. Muito obrigada. Mariângela Pelegrini para o Notícia em Ação. E aí